O Ministério Público de São Paulo quer fazer cumprir o Estatuto do Torcedor e acabar, sabe com o que? Com o policiamento feito pela PM nos estádios. Um assunto polêmico. O repórter Evelyn Avancini conversa com um especialista em segurança para entender as consequências disso. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eu estou aqui com o Coronel José Vicente, que é consultor em segurança pública. Ele estava me falando antes da entrevista que não concorda com essa medida desta forma. Boa tarde, Coronel. Por quê? Pode ser um risco para o torcedor no estádio? O risco é de agravar a condição de violência que já existe nos estádios. Segurança privada não tem preparo para trabalhar com conflitos humanos. Isso só a Polícia Militar tem. É necessário, naturalmente, uma operação combinada com uma condição na Copa. Segurança privada ajuda a orientar torcedores a detetar algum início de conflito, mas a Polícia Militar deve estar a postos para uma intervenção muito rápida antes que o agravamento de conflito acabe machucando e matando pessoas até. E essa segurança privada dentro do estádio seria suficiente? Ela precisa estar acompanhada na estrutura da PM. Um segurança privado para cada 100 torcedores, aproximadamente, e um campo lotado, por exemplo, para Caimbu, 300 a 400 PMs. Dê um conflito, a PM tem que intervir. Se demorar muito, pessoas poderão ser feridas nisso aí. Então, é necessário repensar o planejamento de segurança. Deveria ser uma segurança cada vez mais integrada nessas duas entidades que poderiam ajudar no processo. Ok, muito obrigada, Coronel. Aldo, com você no estúdio. Obrigado, Evelyn, pelas informações, Gabriel. Beijo, Marcel. Obrigado,js Coimbu.